Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. Espero com vocês também. Bom, galerinha, aqui, ó, vim aqui em cima pra mim tá mostrando aqui o marido mexendo aqui, ó, fazendo o acabamento do coxo aqui. É, não foi um coxo, né, arrumadinho não, né, marido? Mas... Porque se fosse pra gente comprar, galera, ia ficar nos setecentos e setenta, esse coxo. Aí a gente já tinha o material aí usado aí, que eu ganhei no condomínio, que a gente trabalhou, né? Eu falei, ué, condomínio usava menos setecentos reais, né? Aí a gente comprou só os materiais pra dar um reforma aí. Eu ia ter ficado aí nos sete e poucos reais, setecentos e cinquenta. Eu acho que vai ser fio, né? Não, ficou bom, não ficou, galera? Assim, é, ficaria melhor se não tivesse emenda, né, galera? Ele tá cheio de emenda, mas, assim, pra gente que tá tentando economizar, que nossa vida toda foi assim, é economizando aqui um pouquinho, economizando ali um pouquinho, e assim nós vamos fazer nossas coisas, galera. Porque dinheiro é igual nós já falamos, dinheiro pra fazer tudo bonitinho, tudo perfeitinho, nós não temos, né? Então, mas ficou bom, galera, ó, pra vocês verem. Aí tem umas emendazinhas aí, que é onde que tá passando a manta, ó. Isso aqui é uma manta, é manta térmica, né? É. Manta térmica, aí eu tava vendo que esse produto aqui, ó, que é o produto que eu tive que passar antes, e tá tampando, galera, por exemplo, igual ali, ó, onde que tá passando, tinha um buraco. Aí, pra não ter perigo da água cair aqui e vazar na parede, pra dar infiltração, aí, ele tá fazendo esse negócio aí, mas pra ele que fez sozinho, galera, ficou até bom, ó. Tem que fazer tudo de novo. Aqui também vai ter que passar, né? Aqui, olha aqui. Aqui tem um buraquinho. É, tem um buraquinho aqui. Mas ficou até bom, galera, olha. Pessoalzinho, como se diz, economizando, aqui ainda vai dar um jeito de... Você vai pregar isso aqui ainda, né? Não, mas isso aqui é a teia que fica no fim. Ah, tá. A teia vai cair só aqui, galera. Na beirada, aqui sim, ó. Distância, sim. Aí, por isso que ele pôs ele até aqui em cima, que aí a água vai vindo até ele bater aqui e escorrer aqui pra baixo, né? Aí, aqui, ó. Outro buraquinho, tá vendo, galera? Que aí é igual ele... Ele falou que foi coisa que nós ganhamos, né? Quando ele tava trabalhando no condomínio. Aí, ele tava reutilizando. Outro buraquinho. Outro buraquinho. Deixa pra lá, galera. Vou falar esses trens difíceis, não? Que eu fico meio calinho enrolada. Tá muito caro, galera. Vou comprar o prefeito, o dinheiro tá pouco, eu falei, ó. É verdade. Mas igual aqui, galera, ó, pra vocês verem. Daqui pra cá, ó. Desse meia, dá pra lá, ó. Olha, tá tudo bom, galera, olha. Ficou perfeito, ó. Tá vendo? Ficou tudo perfeitinho. Não tem furo, né? Não tá emendado. Ficou tudo bonitinho. Mas, dali pra... Daqui pra lá... Aí, já teve que fazer umas emendas, galera. Porque foi coisa reutilizada. Tem uns pedaços que tá enferrujado, tá furado. Essas coisas. Então, ele saiu catando aí, ó. E depois, eu vou passar de 100 metros. Dá aquele negócio branco, né? Que o povo passa em cima de laje. Esse negócio aqui, ó. Esse trem branco aqui. Essa massa branca, galera, ó. Que isso aqui é... Como se diz, é pra vendar mesmo, pra água não sair. E lá, galera, ó. Aí, a saída da água que vai cair aqui, galera, ó. Olha lá, ó. Vai cair na porta da cozinha aqui, ó. Tá vendo? Pra nós colocar um cano, já aproveitando a água pra enregação, pra fazer qualquer coisa. Tá aqui, ó. E é isso aí, galera. Ah, meu Deus, de vera. Dos tempos que eu tô querendo mostrar esse marimbondo aqui. Aqui, galera, ó. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, galera, ó. Logo na árvore aqui perto da casa, ó. Na onde que a gente mexe. Deixa eu ver se dá pra mostrar mais perto. Aqui, tô mais com a minha taca, não. Aí, ó. Nós já tentou botar fogo aí, galera, e botar esse pra correr, mas os... Esse é tão danado que eles... Saiu no dia, só que aí eles voltaram de novo. É, guarda lá, fia. Aí eles voltaram de novo. Aí eles tentando reconstruir a casinha deles, ó. Mas de todo jeito, galera. Um dia ou outro nós vamos ter que botar isso pra correr daqui, porque é perigoso, né? E essa árvore também vai ter que sair daqui, porque olha a distância da casa. A distância da casa lá, ó. Medindo aqui de cima assim, ó. Tem quatro dedos. Aí a raiz dela, galera. Como ela cresce muito, já até... Ela não fica só desse tamanho. Como ela cresce muito e o alicerce tá logo aqui, a gente tem medo dela... A raiz dela agrediu a parede aqui, né? Então, de todo jeito, ela tem que sair. Ela é daquela mesma outra lá, ó. Só que aquela outra lá eu vou preservar ela, porque eu quero curtir os passarinhos. Vou de pendurar, eu já falei em outros vídeos aí. Vou de pendurar umas casinhas, uns trenzinhos ali pra eles fazerem ninho. Um negócio pra eles beberem água, né? Que tá logo aqui perto da porta da sala, ó. Que vai ser... Onde vai ser a sala ali, ó. Então, é isso, galera. Solzinho já tá quase abaixando, ó. E nós tá aqui na peleja. Espero que vocês gostem desse... Mais um vídeo aí, né? Não vou mostrar mais coisa pro vídeo não ficar muito longo. Eu tô pelejando pra não fazer uns vídeos mais curtinhos aí, pros amigos assistirem direitinho, né? Que a gente entende que a vida hoje em dia tá muito corrida. Então, espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, deixem o like de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. A cor da mão, galera. Todos com Deus. Deus abençoe a todos. Um joinha preto. Mas tá valendo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera.